salve salve família eu sou pedro e seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal lembrando se você é novo tá caindo aqui no canal de paraquedas já se inscreve no canal deixe seu like para dar aquela ajudada e compartilhe esse vídeo com um amigo seu para que ele também gosta então rapaziada no vídeo de hoje eu vou trazer aí uma viagem que eu fiz recente a goiânia tá nesse momento já estou de volta aqui na minha cidade estou indo para casa pegar aquele almoço cheguei a hora de almoço coisa boa mas eu estava em viagem e eu vou mostrar algumas fotos algumas coisas do meu dia a dia tá não ficou um vídeo tão bem feito porque geralmente é eu não fui pensando em fazer vlog já que eu estava trabalhando então é utilizo mais instagram país se você não me acompanha no meu instante é acompanha aí o link tá na descrição e espero que vocês gostem do vídeo tá tem uma viagem tanto aí fiquem com deus até o próximo tchau tchau aí eu chego me deparo com quem com super enzo fazendo o que é super enzo é só na netflix aí né conexão falhou reconex tentando reconectar agora aí tá certo não só né rapaziada já tá bom gente e aí é cebola o de consegores amor Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri I won't ever let my thoughts get away now I got better things to do, picking fate now I just wanna be the best, call me great now I don't know if I'm okay or insane now I remember better days on the playground Hoping I can find my way to where I'm facing now I fight, even when I don't know what is right I'ma pick a side and I'ma take pride I will decide my fate and die Will never let them tell me who I am If you try to shape me, I'll be damned Planet underground is where I stand Never give up, that was always the plan It's so cold outside I'm alone, I'm alright It's so cold outside I'm alone, I'm alright It's so cold Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí